Dezembro chega com a expectativa de crescimento no comércio e economia local. Alguns fatores contribuem para a positividade dos lojistas de Iguatu. O pagamento das parcelas do 13º salário, restituição de imposto de renda, liberação do FGTS e no último dia 29 a Black Friday, que já se torna uma tradição para o comércio varejista no nosso país. Nas perspectivas são as melhores possíveis e esperamos que esse ano, em relação ao ano passado, seja bem melhor com a crespo na venda de mais na faixa de 7%. Como já está acontecendo, nós tivemos agora no mês de outubro um aumento nas vendas, principalmente de autopeça, carros, motos e de mais de 4%. E a tendência à economia é ter um aquecimento, principalmente agora no fim do ano, no comércio vai ter uma alavancada significativa. Os últimos três meses do ano, outubro, novembro e dezembro, alimentam a expectativa dos pequenos, médios e grandes empresários para o aumento de consumo nos diversos setores que movimentam a economia local. A expectativa para o comércio do final do ano de 2019, nós estamos vendo, os empresários estamos vendo com bons olhos, porque a gente vê a mudança na economia, no investimento que a economia está ficando melhor. A gente sabe através de boas pesquisas que a gente vê que o empresário está mais confiante, confiante no consumidor dessa época do ano. Então a gente vê que foram bons resultados, a gente vê que as empresas estão investindo em renovar seus estoques, se preparando para esse final de ano. A recuperação econômica tão mencionada nas mídias nacionais pode ser sentida pela população através da oferta de empregos temporários neste período do ano. Geralmente, a gente sempre conta que todo ano, setembro, outubro, novembro e dezembro, como é o BROBRO chamado, tem muitas vagas temporárias, que é na parte de serviço e na parte de comércio. Na parte de serviço, eles contratam muito garçom, segurança, nessa parte de restaurante também, na parte de cozinha. E na parte do comércio, eles pegam muito vendedores, vendedores temporários. E a maioria dessas pessoas, se eles realmente se firmarem e mostrem que são bons, eles continuam trabalhando, que uma vaga temporária pode se transformar em uma vaga permanente. Segundo o IBGE, comparado a setembro de 2018, o varejo no país cresceu 2,1%. As pressões positivas foram exercidas principalmente por móveis e eletrodomésticos, vestuário e calçados. O IBGE, comparado a setembro de 2018, o IBGE, comparado a setembro de 2018, a setembro de 2018, o IBGE, comparado a setembro de 2018, o IBGE,gré까지 investida com a fatice de 2018, sejam investidores, som os princípulos baixos foram registrados ao爷 Smithsonian Ni Field.